Oi, amiguinhos! Hoje nós vamos fazer a nossa conserva de pimenta dedo de moça. Primeiro, eu vou tirar todos esses cabinhos e já já eu volto. Já tirei os cabinhos das pimentas e também piquei três dentes de alho, amiguinhos. Agora nós vamos passar a pimenta e o dente de alho na água quente. Você pega a água fervendo. Agora nós vamos escaldar a pimenta. É escaldar que fala, né, amiga? Com o alho na água fervendo. Esse processo aqui, amiguinhos, de colocar na água quente é para matar qualquer tipo de bactérias. Então, você deixa a pimenta por um minuto nessa água quente. Agora a gente vai escorrer. Eu vou escorrer e já volto. Agora que já escorremos, água quente. Aí, amiguinhos, evita de colocar a mão na pimenta que já foi escaldada na água quente, para evitar que ela contamine de novo. Agora você vem com a água gelada e faz o mesmo processo de escaldar. Esse processo aqui é para manter a cor da pimenta. Se deixa novamente por uns... Mais ou menos um minuto. Depois de escorrida, você vem e enxuga ela. Elas têm que estar sequinhas, amiguinhos. Antes de colocar... Antes de colocar no vidro. Aí você tem a opção por secar com pano ou com guardanapo próprio para alimentos. Ah, amiguinhos, o pano de prato tem que estar bem limpo, hein? Aí você vem e vai secando elas. Tem gente que seca uma por uma, mas eu não gosto, não. Gosto de tirar o excesso da água. Gosto de tirar o excesso da água. E depois deixar ela secar naturalmente. Aí eu venho aqui, tá? E deixo ela aqui secando. Agora que as nossas pimentas já estão bem sequinhas, Agora vamos colocar ela no vidro. Ah, amiguinhos, o vidro tem que estar esterilizado. Eu esterilizo meus vidros da seguinte forma. Eu coloco ela em uma vasilha, coberto com água. E deixo ferver por 10 minutos. Depois eu escorro a água e deixo ele secar naturalmente. Secou, tá pronto para ser usada para fazer as suas consertas. Vamos colocar agora, então, as nossas pimentas no nosso vidro. Amiguinhos, depois de pronta, O ideal é que você só abra o vidro depois de uns 5, 6 dias. Porque aí ela já vai estar bem apurada. Depois você pode ir usando ela conforme você desejar. E ela dura muitos e muitos meses. Como as minhas pimentinhas eram poucas, Então, não vai dar para cobrir o vidro. Eu gosto de pôr sal grosso, amiguinhos. E nós coloca uma colher rasa de sal grosso. Agora você vem e completa com óleo. Ou vinagre ou azeite. Aqui em casa a gente gosta de pimenta conservada no óleo ou no azeite. Cobre ela. Então, tampa. Dá uma leve saculejadinha. Saculejadinha. E está pronta a nossa conserva, amiguinhos. Não ficou uma lindeza? E você tem pimenta por um bom tempo. A conserva de pimenta, ela dura bastante tempo. Não sei a validade não, mas eu só sei que dura bastante tempo. Está vendo, amiguinhos? Está linda. Aí eu gosto de usar esse óleo para temperar feijão. Fica uma delícia. Bem, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho. E deixe o seu joinha. 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 E deixe o seu joinha.